Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ali. Seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like. Muito obrigado. E galera, finalmente chegou a hora de fazer um timezinho aqui no modo inferno, tá? Desculpa a demora. Primeiramente, esse aqui é o time. É um time bem tranquilo de se ter, tá? Na minha opinião. Caso você não tenha matrona, eu coloco a Han, que foi tada de graça num painel lá, tá? Então, em relação aos artefatos, pra começar com artefatos, eu gosto de usar esses aqui, tá? Assim, de recuperação, beleza? Equipamentos. HP e defesa, HP e defesa, HP e defesa. King, ataque e dano crítico, mas o meu King tá com substatos normais, tá? Só o que muda é ali no colar e no brinco, tá? De resistência, beleza? Outra coisa. Basicamente, quando você vai montar um time pra cá, você tem que fazer de acordo com as regras. Esse time me possibilita a fazer todas essas regras e, consequentemente, chegar perto ali, né? De concluir a nossa missão principal, que é bater ali a meta de 9k de pontos, beleza? Então é isso. Nada mais a dizer. Sempre monte seu time de acordo com as missões, tá? Da semana, beleza? Tranquilo, galera. Bora lá. Uma dica que eu dou pra vocês é eu colocarem o Lodossel Base no Goulter, tá? Isso aí é meio que indispensável você fazer essa parada, tá? Outra coisa, se você puder focar sempre nessa espada aqui, na espada azul, é bem melhor também, porque a espada azul dá um dano bem interessante, tá? Na verdade, não é nem o dano, é os debuffs que ela dá, tá? É bem chatinha ela, então foque nela com seus ataques em alvo único, beleza? Se vir outro rank up, é muito bom. Aí, beleza? Beleza, lembrando que com a graça do Lodossel, você só tem dois turnos pra usar, tá? Os rank ups, tá? Depois disso, não pode mais, porque o boss te congela, galera, e... Pode ter certeza que você não quer ser congelado por ele, beleza? Beleza, beleza, ó. Deixei o card de level 3 ali pro próximo, tá? Tô com o ultimate, ele vai debuffar agora, a espada azul vai debuffar a gente, vocês vão ver. Aí, é legal, tá? Deixa ela debuffar, não tem problema nenhum. Porque a gente vai tirar no próximo turno só, agora não, por quê? Porque a espada amarela vai buffar eles, beleza? Quando ela buffa, a gente ganha... Vocês vão ver por que eu vou aguardar esse tempo todo, tá? Vocês vão entender, vocês vão entender. Beleza, fiz isso aqui, tá? Vou congelar ela aqui, porque ela é bem chata, essa espada, como eu já expliquei, 1500 vezes. E, aqui, essa... Agora ela vai buffar, saca só, saca só. Aí, agora sim, porque vocês vão ver por que eu esperei, tá? Deixa eu só ser nossa vez, que vocês vão sacar. Beleza, bora, 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 já, já. Aí, beleza, protegeu eles. Tá, vamos lá. Agora, galera. É, go... King... Pá... E eu vou juntar aqui, fechou? Saca só de... Olha só, vocês viram o quanto a gente pontuou aqui do lado, o quanto de coisa que apareceu aqui? É exatamente por isso que eu espero, porque... Pra gente pontuar mais, beleza? Eu gosto de fazer essa jogadinha, é bem interessante. Tá, vamos estar com dois úteis, agora a gente finaliza a gente na próxima, certeza. A gente tá com o jardim do póler fortíssimo, porque... Nossa, ele fez de novo. Essa espada é chata, mano. Se vocês tiverem gelo, sempre bloqueiem ela aí, tá? Porque ela é muito chata. Dá uns debuffzinhos muito chatinhos. Mas tá de boa, bora lá. Tá, eu vou fazer isso. Isso. Será que eu já faço isso? Isso. E eu... Ah, na verdade, ele não sai ultimate, né? Então eu vou colocar o jardim do póler aqui bem forte pra gente, tá? Vou fazer isso. Isso aqui. Porque a gente tem que bater forte, tá? No boss lá. A gente vai entender. Pera aí. Pá, pá. Boom. Meu Deus, velho. É muito tanque esses bichos chatos. Boom. Morreram. Beleza. A gente tem que matar com a Merlin. Outra coisa, a gente tem que bater dez vezes com heróis e vantagens de atributo, tá? Ah, é. Conseguimos já essa missão. Bem legal, tá? Vamos lá. Rodada cinco, a gente só vai vir em cards do King, tá? Eu vou rushar a ultimate dele na próxima ali. Beleza. Dá aquela rushadinha. Legal. Beleza. Bora lá. Rodada seis. Beleza. Vamos lá, galera. Beleza, galera. Dessa vez eu vou usar a rank up pra gente tirar, tá? Essa postura do boss. Vou fazer isso, tá? E voltar com o King. Lembrando que a gente tem que finalizar com o King, tá? Então é por isso que eu vou fazer essa jogada. O Goulton vai ficar congelado, mas não tem problema. Porque a gente já vai ganhar, então, né? Não tem problema nenhum. Beleza. A Merlin agora vai, basicamente, tirar bastante HP ali. Pra deixar pro King finalizar bonito pra gente. Boom. Finalizou. Safe. Bora ver se a gente bateu mais de 9k de pontos. É... Beleza. Pá, pá. 10k. Bem da horinha, né? Aquela jogadinha lá ajudou muito. Aquela jogada da gente... É... Juntar os... É... Esperar eles debufarem a gente. Depois se buffarem pra depois ultar. E você pontua mais de 10k de boa, tá? Isso aí, timezinho free to play. Tá aqui, ó. Pra pegar todas as recompensas. Tá bem de boa. E é isso, galera. É... Não acho que meu King é peito win, não. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá, ó. Kingzão aí, ó. Olha como é que tá. Beleza. Normal. É... Não comprei nenhum skin. É... Equipamentos, ó. Ataque tá... Maximizado. Os de PV, ó. Como tá. Tá. Resistência aqui, como eu expliquei pra vocês. E é isso. O resto dos personagens estão normais. Maximizada também, porque era do meu pássaro. O Goulter também tá maximizado. Goulter tudo 15%, tá? E a Merlin, é... Tá com... Um equipamento emprestado de alguém aqui. Eu acho que é da Elizabeth. É, ó. Tá maximizada também, tá? Com resistência também. Padrão. Tá? Então é isso aí. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Muito obrigado por assistir. É... Caso você, tipo... Precisando um pouquinho de mais de dano e tal. Tire o food de PV e coloque food de ataque. Caso você também ver que a sua matrona tá suprindo a cura. Coloque um artefato de ataque também. Que vai ajudar você a ter mais ataques. E... Enfim. Aqui, em relação ao Ludociel, é indispensável, galera. Vocês viram que funciona muito bem aquele lance do Gino que precisa ajudar bastante, tá? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Fui! Ah! Última coisa. Não esquece que em breve vai ter time free to play. Tá bom? É isso. Falou e tchau! Tchau!